Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 4 de março de 2023, são 8 horas da manhã e o ministro da justiça Flávio Dino fala sobre a onda de denúncias impressionante sobre Bolsonaro que explodiu no fim desta semana, no estertor desta semana que termina hoje ele diz que fatos relativos a joias serão levados à polícia federal para providências legais e o que ele vai levar são provas que foram achadas em várias questões, não só na questão das joias mas vem a público hoje através de reportagem do jornal Folha de São Paulo que a mesma receita que está envolvida no contrabando de joias por Bolsonaro está envolvida também em uma rede de apoio à sonegação de parentes de Bolsonaro empresários, banqueiros e aliados políticos, além de igrejas é um caso extremamente sério em relação a uma rede de sonegação fiscal e também agora esse caso impressionante de contrabando de joias por Bolsonaro que tem inclusive envolvimento da esposa dele, Michele Bolsonaro e de autoridades da Arábia Saudita, como o príncipe da Arábia Saudita que deu esses presentes caríssimos que, para que se tenha uma ideia a mansão do filho 01 de Bolsonaro custa 6 milhões de reais as joias que Bolsonaro tentou contrabandear dão para comprar três mansões iguais a de Flávio Bolsonaro que já é um portento, é do tamanho de um shopping center então vamos ver aqui essas matérias o Flávio Dino diz que fatos relativos a joias serão levados à Polícia Federal para providências legais itens avaliados em 16,5 milhões de reais e apreendidos pela receita seriam presente da Arábia Saudita para Michele Bolsonaro está aqui as joias, joias caríssimas que estavam escondidas dentro de um cavalo, uma embalagem estranha uma espécie de uma estatueta e lá dentro estavam escondidas essas joias e um certificado de autenticidade o ministro Flávio Dino disse na sexta-feira que fatos relativos a joias que possam ensejar o cometimento de crime serão levados à Polícia Federal o ministro se referia, sem citar o nome do presidente a denúncia de que Bolsonaro tentou entrar no país ilegalmente com peças avaliadas em 3 milhões de euros o valor é equivalente na cotação atual aproximadamente 16,5 milhões de reais e diz o Flávio Dino, abre aspas fatos relativos a joias que podem configurar os crimes de descaminho peculato e lavagem de dinheiro entre outros, serão levados a conhecimento da Polícia Federal o ofício seguirá na segunda-feira escreveu o ministro no Twitter o episódio revelado pelo jornal O Estado de São Paulo nesta sexta-feira aconteceu em outubro de 2021 e envolveu várias tentativas subsequentes de liberar os itens da alfândega no aeroporto de Guarulhos as pedras preciosas seriam presente do governo da Arábia Saudita a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro segundo a publicação o conjunto com colar, anel, relógio e um par de brincos e diamantes estava na mochila de um militar assessor do ministro das Minas e Energia de Bolsonaro, Bento Albuquerque ele voltava na ocasião de uma viagem pelo Oriente Médio ainda de acordo com o jornal ao saber que as joias haviam sido apreendidas Albuquerque retornou à área da alfândega e tentou ele próprio retirar os itens informando que se trataria de um presente pessoal para Michele então, a grande testemunha porque a Michele nega a Michele Bolsonaro fez um post no Instagram ironizando e dizendo que as joias não são dela mas quem disse que as joias eram dela foi o ministro das Minas e Energia de Bolsonaro e isso está registrado então ele é a testemunha principal do envolvimento da família Bolsonaro com essas joias a cena foi registrada pelas câmeras de segurança do local a legislação brasileira impõe que é obrigatório declarar esses bens e eles tentaram contrabandear e o ministro atribuiu esse contrabando à família Bolsonaro ao Globo o ex-ministro tentou mudar a versão e disse que as joias foram incorporadas ao acervo oficial brasileiro mas não explicou a apreensão pela receita nas redes sociais a primeira dama ironizou tudo mas na verdade ele não tem muito o que fazer esse ministro das Minas e Energia porque ele declarou que as joias tinham sido dadas para Michele e isso se soma ao fato de que ele tentou entrar com essas joias sem declarar e Bolsonaro disse tratar como irmão o príncipe saudita que deu as joias para a mulher dele antes do governo da Arábia Saudita presentear Michele com as joias milionárias Bolsonaro demonstrou uma relação pessoal com o tal príncipe irmãos irmãos de um cara muito rico como esse muita gente quer ser antes de o governo da Arábia Saudita presentear Michele com as joias o Bolsonaro demonstrou relação pessoal com ele Mohamed Bin Salman em outubro de 2019 o então presidente da república afirmou que ambos se tratavam como irmãos disse Bolsonaro em discurso a mega investidor em Riad e são irmãos enquanto Bolsonaro governava um país com um PIB de 1,5 trilhão de dólares a 12ª economia do mundo eu garanto que esse príncipe não é mais irmão de Bolsonaro o Brasil já deu certo e aproximação com os senhores em especial aqui a Arábia Saudita a forma como o príncipe herdeiro tem me tratado e eu também no tocante a ele como se fôssemos velhos conhecidos ou até mesmo irmãos isso me orgulha disse o Bolsonaro e o Bolsonaro encontrou esse embaixador saudita no mesmo dia em que o ex-ministro voltou de viagem com as joias de 16,5 milhões de reais ex-presidente não acompanhou Bento Albuquerque durante agendas em Riad mas participou de jantar com diplomatas árabes em Brasília em 25 de outubro de 2021 você imagine aí essa quantidade de joias, essa fortuna e isso tudo está muito claro aí de que se trata de algum tipo de propina é algo ilegal e tudo que foi feito em referência a isso sinaliza para algo ilegal porque tentaram entrar com essa muamba no Brasil sem passar pela alfândega e as joias de Michele Bolsonaro vamos entender o caso e saber o que falta responder rapidamente aqui o que são as joias? são conjunto de colar, anel, relógio, um par de brincos, diamante que foi recebido pelo ministro, como eu acabei de dizer porque foram apreendidas pela Receita porque não foram declaradas tudo que for acima de mil dólares tem que ser declarado para pagar imposto e esse imposto é de 50% e na verdade Bolsonaro não declarou nada e não ia pagar nada até porque o presidente não pode receber esse tipo de presente a legislação prevê que esse tipo de presente de chefe de estado fique incorporado ao patrimônio público o que o ministro fazia na Arábia Saudita ele iniciava uma agenda de eventos oficiais em Riad nada a ver com trazer joias para o Brasil como o governo tentou reaver as joias segundo o jornal Estado de São Paulo Bolsonaro tentou reaver as joias em quatro ocasiões e tentou dar carteirada lá e a Receita resistiu o que diz Michele? Michele nega e debocha diz, quer dizer que eu tenho tudo isso e não estava sabendo? meu Deus, vocês vão longe mesmo, hein? estou rindo da falta de cabimento é, só a falta de cabimento, né? acharam essas joias tentativa de trazer para o Brasil ministro falando que são delas sem pagar imposto e é uma tentativa foi longe demais o que falta explicar quando e por quem exatamente as joias foram entregues tem muito mais a explicar quem recebeu o presente o ministro das Minas e Energia por que as joias vieram ao Brasil na mochila de um assessor? é isso que o Bolsonaro tem que explicar por que as joias não foram registradas antes de chegar ao país? porque eram ilegais se as joias foram registradas oficialmente como presente por que continuam apreendidas? porque elas não foram registradas oficialmente como presente simples assim e Michele Bolsonaro compartilha uma fake news sobre o Flávio Dino indicar o uso de cloroquina veja só deixou a Michele solta ela está fazendo sombra daqui a pouco ao Bolsonaro em termos de falta de noção e a Polícia Rodoviária Federal já gastou 31 milhões de reais com o centro de formação em Santa Catarina que ensina coisas como por exemplo como por exemplo sufocar um ser humano dentro da viatura com gás lacrimogênio e matar essa pessoa e o ministro do desenvolvimento agrário Paulo Teixeira meu amigo inclusive ele diz que a invasão como chama a folha a ocupação do MST foi caso isolado e o governo vai proteger a propriedade privada vamos entender sobre esse caso do MST essas fazendas na Bahia elas estavam plantando celulose aquelas aquelas árvores se não me engano são araucárias que são são árvores que servem para fazer papel e celulose e elas devastam e envenenam o meio ambiente o plantio essa cultura e estava prejudicando outros agricultores envenenando plantações foi por isso que a fazenda foi ocupada não tem nada a ver com invasão é porque as empresas estão descumprindo um acordo sobre isso e de Moro a senadora astronauta 25 parlamentares visitaram os presos de 8 do 1 os terroristas de 8 do 1 então Moro isso fala muito sobre o Moro os outros também mas vamos falar do Moro visitar esses caras mostra muito bem quem é Sérgio Moro como se precisasse e na verdade mais da metade do ouro extraído em garimpos no Brasil tem indício de irregularidade veja só mais da metade do ouro garimpado no Brasil tem irregularidade e isso não surpreende inclusive porque o Bolsonaro apoia esse garimpo ilegal não é agora para terminar aqui eu quero mostrar para você que acompanha o blog da cidadania uma nova área em que o canal vai atuar aqui um artigo que eu escrevi na comunidade do blog da cidadania sobre a maior descoberta científica da história ainda não comentada é sobre as viagens espaciais e sobre uma descoberta de um fato científico que permite o desenvolvimento de um motor de dobra espacial como do caso da Star Trek aqui está o artigo com citações técnicas sobre o que foi descoberto e essa é uma descoberta que vai te espantar e que mostra aonde a ciência está chegando e quão longe a humanidade pode ir neste universo infinito interminável e surpreendente e isso deveria servir para fazer nós seres humanos pensarmos melhor sobre o nosso papel nesse universo minha amiga meu amigo eu quero agradecer a atenção e deixar o meu melhor abraço para todo mundo tchau tchau